A discussão sobre os bens reversíveis está sempre à mesa. Recentemente voltou ao Conselho Diretor da Anatel. O que acontece agora? Acho que 2018 foi um ano muito interessante para a discussão de bens reversíveis, aliás, vencendo. Eventualmente ainda tenha próximas deliberações. Nós tivemos no início do ano, em fevereiro, uma deliberação no processo martiniano, que é um processo muito emblemático e onde o Conselho Diretor decidiu voltar as disposições regulamentares para tratar da matéria. E tivemos agora, em novembro, uma outra decisão de ratificação de dispensabilidade de um bem da Sercontel, onde se reconheceu a não reversibilidade, era um bem que nunca esteve em relação de bens reversíveis, era um terreno vazio. Mas onde, por maioria de membros do Conselho Diretor, se deixou clara a premissa de que a reversibilidade está associada à essencialidade de um bem para a prestação do serviço concedido. Além disso, outra mensagem muito clara que ficou dessa deliberação é a de que a Anatel não está apegada a rótulos patrimoniais ou funcionais, mas a olhar caso a caso, processo a processo, para encontrar a solução. Então, acho que foi um avanço muito grande, são dois recados muito claros. Acho que aumenta a segurança de todos os envolvidos e acho que prepara muito bem o terreno para qualquer futura mudança.